Olá queridos ouvintes, hoje nós vamos falar sobre imunidade física e também imunidade espiritual. Vocês sabem que imunidade é um conjunto de mecanismo de defesa que o nosso organismo tem contra todas as substâncias e elementos que são estranhos e quando são estranhos e contrários ao nosso organismo são chamados agentes patogênicos, ou seja, agentes que produzem mal à nossa saúde. Bom gente, olha, vamos entender a imunidade da seguinte maneira. A imunidade, vamos pensar como se fosse um livro e esse livro, a gente já tem alguma coisa escrita nesse livro, mas nós estamos escrevendo a cada dia uma parte nova, um capítulo, uma linha nova neste livro. Então nós estamos lá escrevendo o nosso livro, o nosso livro de defesa para o organismo. E como que a gente escreve esse livro? A gente escreve esse livro quando a gente entra em contato com as situações que nos afetam. Então, às vezes, é um alimento que a gente é intolerante e nem sabe disto, né? Então, intolerância é quando o nosso organismo não aguenta mais aquela substância, aquele alimento, e a gente entra de novo, entrou em contato com ele e aquele alimento, ele pode ter uma parte que já virou tóxica. E aí o nosso organismo trabalha para produzir a defesa. Pode ser, por exemplo, também uma doença, né? Um certo tipo de micro-organismo que entrou em contato com o nosso corpo e o nosso corpo desenvolve caminhos para fazer essa defesa. E nesse caso, produz o que? Produz uma coisa chamada anticorpos, ou seja, caminhos para a defesa. Esses anticorpos é o que vai fazer a defesa do nosso organismo. Vamos entender também que não é só vírus, bactérias, os diferentes micro-organismos que causam doenças que ativam o nosso sistema imune no sentido de proteção para o nosso corpo. Mas também, por exemplo, o estresse. E você vê que o estresse, ele não é um elemento, uma substância, mas o estresse é uma condição, um sintoma que produz reações químicas e, por sua vez, produz desequilíbrios no organismo. E o nosso sistema imune, ele pode buscar combater essa coisa meia virtual, inicialmente, que é o estresse, mas que são reações do nosso próprio organismo. E aí não encontra muita coisa e pode gerar ali um processo que, de forma contínua, vem até a produzir um processo do sistema imune atacar a si mesmo, que é aquela questão de doenças auto-imunes. Então, o estresse é um dos causadores disso. Olha que coisa! Lógico que não tem só estresse. Irradiação, excesso de radiação, excesso de radiação solar, excesso de radiações diferentes de equipamentos, também podem produzir essa informação para o sistema imune e ele tentar trabalhar para ocorrer o equilíbrio e não ter muito meio para isto. Então, vocês entenderam? Só que quando é algo muito estranho, na primeira vez de contato, o que acontece? O sistema imune, ele não sabe ainda trabalhar com aquilo. Ele não desenvolveu ainda um caminho para aquilo. Então, ele tem que vencer aquilo. Então, ele começa a produzir tentando vencer, só que se aquilo, aquela informação, vamos falar assim, aquela informação, aquela substância ou aquele agente que gera doença, ele não é muito conhecido e o sistema imune não tem força para vencê-lo porque ele produz mais reações inflamatórias e tudo mais, aí não tem jeito. Aí o sistema imune não consegue equilibrar. Então, isso é no sistema físico, quer dizer, o sistema imunológico, ele não consegue produzir os anticorpos adequados e a pessoa não consegue vencer aquele sintoma, aquela doença. Físico. Vamos pensar isso agora para a situação energética e espiritual. Porque só da gente pensar, só da gente associar a imunidade com todas essas situações que ocorrem no físico, já fica visível até o que é uma imunidade espiritual. Porque quando alguém fala algo que nós não gostamos, não pega bem, mexeu conosco, machucou, isso é um exemplo, isso pode gerar uma condição de que o nosso sistema não consegue lidar com essa energia, não consegue lidar com essa fala, com essa informação, com esse pensamento, com esse sentimento e a gente começa a não ter um sistema imune emocional, um sistema imune energético, um sistema imune espiritual capaz de vencer esse tipo de energia. E a gente vai desequilibrando, vai desequilibrando. Então, muitas coisas nos pegam pela primeira vez. E aí que está o ponto. Como que a gente pode nos encontrar preparados? Se eu falar no que diz respeito ao organismo biológico, físico, você já vai dizer, então eu preciso fortalecer o meu sistema imunológico. Eu preciso dar todas as condições para que esse sistema imunológico tenha força para se desenvolver e também tenha força para vencer o que? Vencer o mal ruim ali, vencer o meio patógeno, aquele agente que cria, que pode produzir doenças. Então, o que eu preciso dar para o meu sistema imune? Então, você já pensa, eu preciso dar uma boa alimentação para o meu corpo, eu preciso dar um estado saudável, eu preciso me sentir bem. Então, esse dar alimentação, estado saudável, sentir bem, envolve também você ter as vitaminas que o seu corpo necessita e que o seu organismo não vive bem sem elas. Então, essas vitaminas, elas precisam se encontrar no seu organismo, você precisa colocá-las todo dia em contato com o seu organismo, né? Então, a importância da alimentação, mas às vezes a alimentação, ela é carente dessas vitaminas por causa dos alimentos, do preparo dos alimentos, de como foi, por exemplo, plantado, né? Um vegetal ou um grão ou um determinado alimento, como foi colhido, como foi armazenado, como foi processado, como chegou até você, como você vai prepará-lo. Então, olha quantas coisas que podem produzir carência de vitamina. E com isto, você vai precisar, então, repor essa carência de vitamina, agregando elementos, essas vitaminas a mais, porque as vitaminas não podem faltar no seu organismo dia a dia. Segunda questão, você precisa de minerais. Se você não tem os minerais adequados, também não há um funcionamento equilibrado do seu metabolismo. Então, o seu sistema químico do corpo, ele não vai funcionar bem. E se ele não funcionar bem, você não tem saúde, você não tem imunidade, não está fortalecendo o sistema imunológico, não está dando tudo aquilo que ele necessita, tá? E, na verdade, se a gente pegar, assim, as pessoas de uma forma geral, se a gente pegar, assim, as médias, os índices, os estudos que foram feitos não só no Brasil como no mundo, a gente vai ver que as pessoas estão baixo, estão com carência de muitas coisas. Por exemplo, existe muita carência de magnésio, existe muita carência de vitamina D3. Magnésio é um mineral, então, está vendo? Carência do magnésio. Existe carência de zinco, que é importantíssimo para o desenvolvimento do sistema imunológico. Existe carência de selênio, que, além de tudo, de apoiar esses dois, auxilia o cérebro, por exemplo. Então, são todos minerais. Existem carências, por exemplo, também de vitaminas, de vitamina C, de vitamina D3, como eu falei, muito importante a vitamina D3. Muitas vezes, muitas vezes, de vitamina E, que é antioxidante. Então, essas carências, se elas não forem repostas, dá problema. Isso no físico. Então, você precisa dar isso. Você precisa ajudar o seu organismo a se proteger. E você precisa ajudar a sua mente a se proteger, a sua emoção a se proteger, a sua energia a se proteger, o seu espiritual também a se proteger. Então, quando uma pessoa coloca uma palavra, que ali tem uma energia, você pega aquilo. E aquilo, o que você faz? Se você não tem essa proteção antes, se você não trabalhou o seu sistema antes, seu sistema imune antes, o que vai acontecer? Vai acontecer que aquilo vai te pegar de cheio. Aquilo é o impacto em você. E aquilo, né? Você não trabalhou suas emoções legais, interiormente. Aquilo vai pegar como impacto em você. Pegou como impacto, vai gerar problema. Ah, você não trabalhou bem a sua energia. Aquela energia contrária vai pegar e gerar impacto em você. Então, veja como a gente precisa trabalhar antes, né? A gente precisa se desenvolver antes nesses aspectos. Ah, você não estava preparado para ir em um determinado ambiente. Pegou, sentiu um mal naquele ambiente, começou a lacrimejar, a bocejar. O que é isso? Isso significa que você pegou uma carga ali, né? Então, aquela carga, você não estava preparado para ela. Então, a gente precisa se preparar antes. A gente precisa trabalhar com a nossa energia. Nós precisamos trabalhar com a nossa emoção. Nós precisamos trabalhar com o nosso espiritual. Se a gente não trabalhar todas essas questões, a gente não tem nem saúde física equilibrada. Porque essas questões mexem com o nosso estado físico também. O ser humano é um todo. Ele não é só uma parte. Se não trabalhar o todo, não resolve. Com os impactos que a gente tem na saúde, por exemplo, física, muitas pessoas não se resolvem após resolver aquele impacto no físico. Porque a emoção não está trabalhada, porque a energia não está trabalhada, porque o espiritual dessa pessoa não está trabalhado. Então, esses aspectos são muito sérios e devem ser considerados importantes em cada etapa da nossa vida. E por quê? Se eu sei que alguém falou algo sobre mim e que não condiz com a realidade daquilo que eu sinto, eu posso ou simplesmente ignorar ou eu posso tomar isso como uma verdade. E aí remoer esse assunto, criar sentimentos de baixa vibração em relação a tudo isso. E algo simples pode gerar alguma situação realmente no nosso físico. Então, estar com a imunidade alta, além de ser muito importante, é muito, muito, muito positivo para a nossa vida. E é algo muito amplo que não para só no nosso corpo físico, envolve todos esses aspectos. Tá certo? E olha, se você tem alguma dúvida, manda pra mim um WhatsApp. Porque no próximo programa eu falo pra você, eu respondo a sua dúvida. Eu vou te passar devagar o WhatsApp pra você poder marcar, tá bom? O número é 956067837. Ou 993403255. 993403255. Você está me vendo também, né? Ou pela rádio, ou você está me vendo pelo YouTube, você está me vendo de jaleco. Eu vou te explicar. Você está ouvindo o programa Xamã Cientista. O programa Xamã Cientista é um programa que envolve o conhecimento milenar, de tradições milenares e nativas, tá? Que hoje é chamado, é conhecido como xamanismo. E a ciência atual. E por que disso? Por que ele reúne isso? Porque eu sou, eu venho de uma tradição nativa, familiar e nativa, chamada Tubacoaçu. E essa tradição nós temos a nossa fala, nossos idiomas, nossas rezas, nossas práticas espirituais. Chegou um momento em que eu levei isso para a ciência. Então eu fui fazer as minhas formações científicas, acadêmicas. Dentre elas, nutriendocrinologia funcional, prevenção de doenças relacionadas à idade, farmácia, bioquímica, fitoterapia medicinal aplicada, e outras também, formações acadêmicas e especializações que eu desenvolvi. Com isso tudo eu desenvolvi todo um trabalho nesse universo. Também para trazer para a ciência e confrontar e desenvolver os meios de reconhecimento da sabedoria milenar. Principalmente em relação a plantas, as atividades para a nossa saúde. Então eu atuo intensamente na área da saúde, tá? E por isso mesmo esse programa reúne os versos. E nós estamos aqui falando, começamos a falar sobre imunidade, depois começamos a levar isso para o espiritual, né? Imunidade no físico, imunidade no espiritual. E voltando a esse ponto do espiritual, você já sabe então, você precisa trabalhar a sua imunidade física, você precisa trabalhar a sua imunidade emocional, você necessita trabalhar a sua imunidade energética e espiritual. Como que você trabalha a sua imunidade energética e espiritual? Como que você faz esse preparo antes? Um bom caminho para fazer esse preparo é você utilizar os elementos da natureza. Porque a natureza, além de ensinar, a natureza ensina, aliás, eu tenho um livro chamado A Natureza Ensina, que é exatamente isso. O que a natureza nos ensina na nossa vida? Então, além da natureza nos ensinar, ela nos dá a energia necessária para a nossa proteção, cobertura, fortalecer. Tal como nós damos os nutrientes para o corpo físico, nós damos a energia para os corpos mais sutis, o corpo astral, mental, átmico, búdico, monádico, como você deve conhecer das outras escolas, né? Que é os campos mais sutis, energéticos, etc. Então, esses campos vibracionais, esses campos sutis, eles necessitam de alimento. Qual é o alimento que a gente pode dar para eles? Por exemplo, quando a gente prepara um banho de ervas, nós damos o alimento vibratório, energético, espiritual para estes corpos, para esses campos sutis. A erva, ela dispõe, além das suas substâncias, que seja uma erva aromática, ou as várias substâncias que ela tem, que são, assim, uma folha, ela tem 120 substâncias diferentes, para vocês terem ideia, ou mais, tá? Então, além dela fornecer isso, ela fornece a energia que ela traz. Por isso mesmo, cada pessoa tem diferenças vibracionais, porque cada pessoa é um ser. Não é um número, entende? Não é um número. Cada vida é muito importante, é essencial. Essa é a essência da área da vida e da saúde, tá? É essencial. Então, cada ser é um ser. Tem a sua história, tem o seu caminho, tem a sua fisiologia. Ele pode ter o mesmo cérebro, né? A gente pode pegar o mesmo cérebro. Eu lembro de um amigo que era cirurgião e estava falando, ó, as duas pessoas têm o mesmo cérebro, só que essa pessoa faz, né? Você sabia? Essa pessoa aqui, ele é um religioso, tal, e essa pessoa aqui, ela não. Ela assassinou pessoas. Então, o cérebro é igual, mas a atividade é diferente, né? Ou seja, há outras coisas envolvidas aí, a essência é diferente. Então, cada pessoa tem uma essência, uma qualidade, um tipo de energia diferente. E aí, nós precisamos observar quais ervas que são adequadas para cada pessoa. Qual erva é adequada para você? Qual erva você pode, por exemplo, fazer um banho, que esse banho vai da cabeça, da sua cabeça, aos pés. A tradição milenar ensina sobre isso. Ela ensina, ela faz uma série de observações. Além disso, qual é o banho de ervas e as ervas necessárias para o seu momento agora? Para aquilo que você está vivenciando, passando, para os sentimentos, pensamentos que você está vivenciando agora. Então, tem banhos de ervas específicos para isso. Como também a gente pode utilizar florais para a emoção. Aquela terapia vibracional para a emoção, tá? Nesse, a esse respeito de banhos, de ervas e florais, eu vou dar um auxílio para vocês. Se vocês me mandarem o dia de nascimento de vocês e o mês, você manda o dia do nascimento e o mês, eu faço o levantamento para você. Você vai mandar para o WhatsApp, meu elo, que é a minha equipe, vai reunir essa informação, vai me passar e eu vou te passar aquilo que você necessita tomar como banho ou aquilo que você necessita utilizar como floral, tá? E aí você pode utilizar isso para lhe ajudar, tá certo? Então, o WhatsApp eu vou passar de novo para vocês, para vocês mandarem essa informação. É o 95606-7837. 95606-7837. Ou o 99340-3255. 99340-3255. Se você não for de São Paulo, você coloca o 11 na frente, tá bom? E para você que ainda não sabe, eu tenho tudo isso preparado. Banhos energéticos, tenho ervas, tenho para queima de ervas, tenho sabonetes, tenho muita coisa preparada, tá bom? E você, ouvinte do programa Chamando Cientista, você ainda tem a possibilidade de utilizar os nutrientes que eu tenho da Dipoan. Tem uma linha com 17 nutrientes, todos naturais, como você viu, não são medicamentos, são nutrientes que o nosso corpo necessita e não pode viver bem sem eles. São reguladores do nosso organismo, entre eles vitaminas, minerais e também fitoterápicos, substâncias de plantas, tá bom? E você, que quer cuidar melhor da sua imunidade de forma mais natural, 100% natural, vou te dar algumas dicas de nutrientes. Eu tenho o ômega, que ajuda o controle do colesterol e a pressão arterial, previne doenças cardiovasculares, melhora o desempenho cognitivo e atividade cerebral, possui ação anti-inflamatória, auxilia o controle do apetite, ele tem o EPA, que é o ácido, um ácido importante ali, que é para ação anti-inflamatória, ele tem o DHA muito bom também, que é considerado um ótimo alimento para o cérebro, então você pode pedir o ômega. Eu tenho a vitamina D3, a vitamina D3 é importante para inúmeras funções do nosso organismo, fortalece o sistema imune, previne doenças cardiovasculares, mantém o bom funcionamento do cérebro, promove o equilíbrio bem-estar geral do organismo, atua ali contra gripes, resfriados, atua na imunidade, tá? Muito importante, você vai ver cada vez mais informações sobre a D3, e há anos eu falo sobre D3, tá? E o magnésio de malato, o magnésio é importante, é um mineral que é cofator de mais de 100 reações enzimáticas no nosso organismo, é necessário para a síntese e produção de lipídios, é necessário para a síntese de proteína, olha, é muita, muita coisa, o magnésio realiza equilíbrio, né? Das atividades cardiovasculares, também atua na questão da pressão arterial, regula a contração dos músculos, entendeu? Então tem muita coisa boa aí, então você viu, eu tenho o ômega 3, eu tenho a vitamina D3, e tem o magnésio que você pode pedir, você ouvinte tem desconto em toda a linha de produtos de Poan, nesse momento, mais do que nunca é necessário fortalecer, cuidar verdadeiramente da saúde, os nutrientes têm um valor acessível, você tem desconto e ainda você pode parcelar em até 4 vezes sem juros, tá? 4 vezes sem juros, Então não perca tempo, você manda lá a mensagem, envia o WhatsApp, ó, vamos lá, 956067837, 956067837, ou 993403255. Aliás, eu quero passar alguns avisos para vocês agora, que a gente está chegando próximo ao final do nosso programa, toda terça-feira, às 14 horas, aqui na Mundial, como você sabe, tem o programa Xamã Cientista na Vibe Mundial, na nossa Vibe Mundial, o programa Xamã Cientista, às terça-feiras, então, às 14 horas também. E terça-feira, às 19 horas, eu faço uma live ao vivo, para tirar suas dúvidas, para passar temas sobre conhecimento milenar, a gente entra em coisas muito profundas. Nas minhas redes sociais eu faço isso, no Instagram você me encontra no arroba Xamã Cientista, no Facebook e no YouTube, você me encontra lá no canal do YouTube Xamã Cientista e no Facebook Xamã Cientista. E nós nos encontramos também toda sexta-feira, como você está sabendo, agora às 21h30. E no Spotify você pode escutar os meus podcasts, só procurar como Xamã Cientista, toda semana um episódio novo. Entra toda quarta-feira, vou falar para vocês, toda quarta-feira. E se tiver alguma dúvida de como participar da live e outras informações, como, por exemplo, passar comigo em um atendimento, o WhatsApp é o mesmo, tá? Quero dizer para vocês que eu vou fazer o curso ao vivo, online ao vivo, trouxinha da vovó, que eu vou ensinar toda a fitoterapia da trouxinha da vovó, dia 6 de junho. Vou dar esse curso ao vivo, e essa é uma terapia, é uma das terapias que eu ensino no curso Medicina Indígena, e agora, ó, online para você. Vou ensinar como você tratar diferentes situações, como dores no corpo, inflamações, problemas na pele, queda de cabelo, e muito mais, tá? As inscrições serão abertas no dia 14 de maio. Não adianta as inscrições, dia 14 de maio, que a gente abre, tá? Então, ó, começa a pedir as informações. O curso é R$ 59,90, mas quando a gente abrir, a gente vai dar, para você se inscrever, é do 14 aos 21 de maio, vamos fazer menos, vamos fazer R$ 49,90. Então, fique atento e participe, tá bom? Meu site é www.shamancientista, o nosso programa está terminando, e, ó, olha, cabeça boa sempre! Tchau, 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 tchau!